Oi, eu sou o Mauro e sejam bem-vindos ao meu quarto. Está de volta esse quadro chamado Perguntas e Respostas, onde nós selecionamos os seus comentários e nós... Não sei o que eu falo. Ah, o cara morreu lá. Está de volta o Perguntas e Respostas, que é o quadro onde vocês mandam comentários e desafios, e é essa pessoa que realiza, entendeu? Esse quadro aqui eu sempre fiz sozinho, mas da última vez eu fiz com o meu amigo muçulmano, então eu fiquei meio que mal acostumado. Então eu trouxe um convidado que é o... Bom dia, Leo! Pode vir, Leo! Olá! Você está aí desde quando, mano? Desde que hora você está aí? Eu estou há muito tempo. Você sabe como... Você sabe como funciona esse quadro? Eu sei mais ou menos. A gente vai tirar os papeizinhos que mandaram e a gente vai ter que fazer o que está no papelzinho. Como você é o meu convidado, você faz as honras e pega o primeiro comentário. Te desafio a tomar café preto com sal. Deve ser muito nojento. Você não acha que o café tem o cheiro melhor que o gosto? Nossa, o cheiro é muito bom. O desse você toma... Não é tão bom. É tipo gasolina. Você já tomou gasolina agora, hein? E assim, mais ou menos? Acho que está bom. Hum... É muito gostoso, né, esses drinks. Olha só. Que chique, que fino. Posso pôr o dedo? Nossa! 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 Nossa, mano! Tem tipo o gosto de maldade. Brinja aqui. Nossa! 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 Próximo! Vamos lá, vamos ver qual é o comentário legal que eu vou pegar aqui, hein? O que você estaria fazendo se não fosse vídeo para o YouTube? Então, mano, acho que se eu não fosse youtuber, eu provavelmente abriria o meu próprio negócio aí no ramo de empresários, que eu já estou tentando entrar aí nessa parada meio aqui de vender miçanga, vender concha na praia, essas coisas que eu sou uma original. Sim, é original e a galera ganha muito dinheiro com isso. Ganha muito dinheiro com isso, sim. Mano, se eu não fosse youtuber, eu seria amigo do Ronaldinho Gaújo. Bota o capo pro alto, vamos ver... Próximo! Agora você. Agora você. Vamos lá, momento de muita tensão. Come chiclete de kriptonita. Puts, mano. Olha, eu tenho aqui dois modelos desse chiclete. Ó, tem o modelo bolinhas. Sim. Que é esse aqui. O modelo bolinhas. E o modelo bastõezinhos. Sabe o que a gente faz? Mistura? A gente come todos de uma vez. Tá, pode ser. Vamos pôr tudo na boca de uma vez. É, vamos. Pode ser, vamos, vamos. O cara falou que era fraco. O cara ficou tipo uma empolgada, tá vendo? Cadê? Mano, é muita coisa, cara. Olha a cor disso, mano. Isso dá um câncer, cara. Aqui tá escrito câncer de próstata, tá vendo? Certeza, câncer de estômago. Mas isso que é bonito é, mano. É mó colorido. Mano, parece muita droga, Deus. Parece de giz de cera. Eu vou pegar. Parece de giz de cera. Nossa, mano. Tem que... Como faz isso? Tudo de uma vez. Mano, sei lá, tô me enfiando na boca. Ó. 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 Hum, hum. Hum. Vamos tomar um café pra dar uma empurrada. Eu peguei um com pimenta. Nossa, eu juro, mano. Isso é muito horrível, isso aqui. Nossa. Não, não. Nossa, eu vou... Nossa, mano. Nossa. Nossa. Que nojo, mano. Que nojento. Hum. Meu Deus, tá bonitinho. Você não para de sair. É uma língua. Vamos para o próximo. Você sabe fazer isso aqui? O quê? Mano, óbvio que não. Ninguém sabe fazer isso aí. Não, mas o que ele... Que estranho, que bizarro. Desenhe seus amigos, mas você tem que estar vendado enquanto desenha. Então a gente vai desenhar a galera do YouTube e o outro vai ter que adivinhar quem é. Demorou? Beleza. Você tá bem vendado? Tô, juro. Eu não tô vendo nada. Beleza. Vai, pode começar o seu desenho. Bom, o Leo já tá preparado aqui, ele tá vendado. Eu espero que ele esteja bem vendado. E ele vai desenhar um YouTuber e eu vou ter que adivinhar quem é. Hum, desenho muito bom, hein? Aparentemente é um desenho muito bom. Ué? Olha o olho. Olha o olho. É isso. Ele é dos primórdios do YouTube Brasil. É o Felipe Neto? Não. PC. Putz, mano. Ah, você fez ele mesmo de propósito. Tem um rasguinho aqui. Olha só. Isso é o nariz? Mano, já sei. Você tem muito talento. Parece uma coxinha. Acho que eu terminei. Nossa. É o castanha. É. Aêêêê. Melhor desenho. Eu comecei pelo nariz já pra não errar. Sim. Não, pelo nariz, só no nariz eu já vi que era o castanha. Próximo. Ô, se curtiu mesmo o chiclete. Acerta uma melancia. Eu e o senhor Bom Dia Léo vamos acertar essa melancia aqui com arco e flecha profissional. Vamos lá. Eu vou desenhar o rostinho pra ficar mais real a parada. Um olho aqui. Um sorriso. Ah, mano. Tá muito style. Tudo pronto? É agora, hein? Não! Nossa! Parou o sofá. Maluco! Ah. Nossa! Nossa! Então, eu furei meu sofá. Então a gente vai tentar acertar a melancia de novo, só que ali agora, olha só. Acerta o nosso. Não, cara, acho que eu vou vingar o seu sofá. Léo Everton, pode ir? Ah, mano! Aê! Porra! Porra! Aê! Aê! Caralho! 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 Que bom! Que bom! É muito legal, hein? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, inscrevam-se no canal do Léo, se vocês não conheciam. Tem uma caixinha aqui pra você se inscrever. Aí embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as redes sociais, tem os links do Twitter, do Facebook, do Snapchat pra vocês seguirem a gente. E se você curtiu o vídeo, dá o like, dá muito like. Muito like, muito like. Bate recorde de likes. Vamos chegar em 39.532 likes. Caraca, foi muito preciso. Vamos chegar nisso mesmo. Se vocês verem esse número de likes, manda pra mim lá no Twitter, que é arroba mauronacada e eu vou mandar um mensagem pra você, uma DM, olha só. Queria agradecer ao Léo por ter vindo aqui e até o meu canal. Muito obrigado, Léo. Não, valeu pelo convite, foi muito divertido, mesmo a gente tendo tomado café com sal. É isso aí, então. A gente se vê semana que vem. Um beijo no seu coração e tchau! Um beijo no seu coração e tchau!